Você possivelmente já foi ao McDonald's. Se você foi ao McDonald's, você já comeu o Big Tasty. Você gostou? Eu espero que sim. Porque Tasty, o que é saboroso, mais do que saboroso. Taste significa sabor ou gosto. E aí você coloca um Y ao final dessa palavra e vira Tasty, ou seja, saboroso. Uma coisa que muita gente vê também é skin, vem de pele, com um Y ao final. Skinny, só pele, essa ideia é bem magrelo. Skinny, bone, que também significa osso. E colocar bony significa ossudo e pode ser para um alimento ou para uma pessoa. Brain, vem de mente. Se você colocar brainy, significa mental ou algo que exige um trabalho mental. Brainy, então existe uma série, uma série com Y ao final, que faz de um substantivo virar um adjetivo. Será que você consegue lembrar outros exemplos? Onde somente adicionando o Y ao final, você transforma aquilo em um adjetivo? Eu espero que sim. Então deixe aí nos comentários. Muito obrigado por assistir. Meu nome é Paulo Nidec. E até a próxima. E aí 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 Obrigado.